Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Douglas Santos, sou artista orientador de cordas friccionadas das oficinas culturais da Fundac e na videoaula de hoje iremos fazer o resumo das últimas atividades feitas em aula. Exercício 90 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, exercício 91 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, exercício 92, CAN CAN Vamos lá. Vamos lá. Agora, turma avançada, exercício 104. Então, agora, pessoal, a gente está trabalhando as notas de três tempos. E, consequentemente, o compasso ternário. Agora, exercício 105. Agora, exercício 106. Frente-Folk Song. Frente-Folk Song. Frente-Folk Song. Frente-Folk Song. Exercício 114. Frente-Folk Song. 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 Exercício 115. Frente-Folk Song. Frente-Folk Song. Frente-Folk. Frente-Folk. Exercício 116. Exercício 11. Exercício 11. Exercício 11.